A sua bênção, mãe Deus te abençoe, minha filha Te amo muito Deus te abençoe Sabe, mãe Hoje eu peguei você ajoelhada Falando com Deus Agradecendo pela bênção de filhinha Que um dia Ele lhe deu Para alegrar seu coração E os dias seus Sabe, mãe Ainda estava em sua barriga E já senti amor Até a música que mais gostava Eram as batidas do meu coração Embalando o seu som E as emoções Mas sabe, mãe É você a maior bênção Que alguém já pude ter Já sei falar, andar, brincar E ainda sou o seu bebê Obrigado, mamãezinha Pelas noites Mal dormidas Obrigado, mãe Pra me fazer feliz Você até virou Menina Rola comigo entre os meus brinquedos E me ensina Que o melhor presente Que eu ganhei da vida Foi você Mais sabi-mãe É você a maior bênção que alguém já pude ter Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas Obrigada, mãe Pra me fazer feliz você até virou menina Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina Que o melhor presente que eu ganhei da vida Foi você Mãe 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 Mãe